Olha, um outdoor para homenagear o filho que morreu há três anos. Uma mãe de Anápolis que perdeu o filho num acidente não se cansa de pedir justiça. O motorista que estava bêbado provocou a batida. Olha aqui. No dia 12 de março de 2023, Emanuel Pires completaria 18 anos. Mas a mãe não pôde comemorar a conquista da maioridade do filho. No lugar que era bolo e festa, foi flores e lágrimas. Porque eu não chamei o Emanuel aqui para a gente celebrar os 18 anos e a maioridade. Eu tive que ir ao cemitério levar flores para ele com bastante tristeza. Entendeu? Eu cheguei em momento de pedir desculpa para ele porque esse dia não chegou. Eu cheguei e falei, meu filho me perdoa. Me perdoa porque eu não te protegi desse nível para chegar aos 18 anos. A data não passou em branco. E a homenagem para o filho morto foi através de um outdoor que chama a atenção de quem passa pela rua. O outdoor foi instalado em frente a uma escola que fica no bairro Jundiaí. Para se ter uma ideia, o local fica próximo aos bares dessa região. A placa é para lembrar que Emanuel morreu vítima do trânsito. Segundo a polícia, um motorista que estava bêbado provocou a tragédia. Manhã de sábado, 3 de outubro de 2020, Emanuel Felipe Martins Pires, de 15 anos. O adolescente estava nesse caminhãozinho carregado de tijolos, quando ao cruzar a Avenida Brasil em Anápolis, uma caminhonete em altíssima velocidade avançou o sinal vermelho e atingiu em cheio o veículo de carga. Emanuel morreu na hora. O condutor da caminhonete, o empresário Cristiano Mamédio da Silva, estava embriagado, segundo a polícia. A Delegacia de Trânsito de Anápolis investigou e indiciou Cristiano Mamédio por homicídio doloso. O Ministério Público ofereceu denúncia e a Justiça determinou que o caso fosse a júri popular. A defesa recorreu e o caso agora está no Superior Tribunal de Justiça. A mãe da vítima disse que, já que o filho não está mais aqui, é ela quem será a voz dele. Por isso, clama por Justiça para que o autor seja punido pela morte de Emanuel. Eu acredito na Justiça. Vai demorar? Vai chegar um prazo maior? Vai. Mas ela vai chegar. Então é o que temos. Eu não posso perder esperança no que temos. Dentro daquilo que a Justiça promete, ela vai se cumprir. Michele também fez uma tatuagem nas costas como prova de amor pelo filho. A mãe diz que vive constantemente ressignificando a vida para cumprir uma promessa. Buscar justiça até o fim. Eu vou ecoar a voz do Emanuel para sempre. Porque a justiça vai acabar. É moroso, demora e tudo, mas um dia ela vai chegar ao fim. Só que a mãe do Emanuel e o Emanuel vai permanecer. Serão eternos. Então o Emanuel não vai ser esquecido.